Olá meus amigos do canal Rojo NET que se ligam aí no nosso canal Comédia e Arte no YouTube. Quero agradecer de coração o apoio de cada um de vocês que tem acontecido nos nossos vídeos. A gente começou há pouco tempo, há mais ou menos 3, 4 meses atrás, com apoio de amigos, incentivando e estamos hoje já chegando a quase 2 mil inscritos no nosso canal Rojo NET Comédia e Arte, juntamente aí com o apoio incondicional do meu compadre Naldinho, compadre Naldinho Estourado de Crateus. Então só tenho a agradecer a todos vocês, ao meu compadre, pelo apoio que tem dado aqui no nosso canal. E o nosso intuito é crescer cada dia, divulgar o nosso canal, os vídeos mostrando a nossa região aqui de Crateus e Ceará, Ceará para todo o Brasil e ao mesmo tempo fazendo comédia, porque faz parte da nossa cultura nordestina. E tenho certeza absoluta que a cada dia o nosso canal está aí alavancando, porque a sua parceria, a sua companhia aqui conosco vai fazer engrandecer o nosso canal. Então estamos aqui na minha casinha aqui no interior, mostrando para você a nossa casinha que estou terminando de concluir. Né pessoal? Vejam, né? Tudo verdinho, tudo maravilhoso. Então estamos aqui no nosso interior e se Deus quiser logo logo vamos concluir a nossa casa e dizer para vocês que eu vim do mato e vou voltar para o mato. É por isso que eu estou aqui, eu amo o interior, amo a natureza e agradecer a Deus por estar aqui neste momento fazendo este vídeo para você, tá bom? Então, Rojo Nerd Comédia e Arte... Ai meu Deus do céu, que coisa impressionante. É isso aí. Canal Rojo Nerd Comédia e Arte. Aqui é só na brincadeira, hein galera? Eu falo sério, mas também ao mesmo tempo é diversão pura. Ai meu Deus do céu, que coisa linda. Esse, esse, esse do Rojo, meu Deus do céu. É um empresário, é? É não, não é um empresário ainda não, mas se Deus quiser nós vamos crescer, né? Naldinho, né? O Naldinho também que é uma pessoa simples demais. Meu compadre Naldinho, aquele abraço para você. E estamos aqui. Então, agradecendo mais uma vez a cada um de vocês, tá? É, o sol aqui está bravo, mas está dando certo para fazer o nosso, nosso vídeo de hoje, tá bom? Então galera, olha, veja aí o... Algumas plantações que eu coloquei aqui, né? No nosso, no nosso pequeno sítio. Sítio que eu digo porque é no interior, né? Aí a gente acaba dizendo que, viu? É isso aí. Aos pouquinhos a gente vai concluindo aqui a... Aqui a nossa, nossa casinha, nosso muro, né? Depois eu vou plantar mais outras plantas, né? Para poder ficar mais florado aqui o nosso lugar, porque aqui é quente. Vejamos, aqui é no pé da serra, galera. Aqui é no pé da serra, mas... A noite, assim, hora dessa é muito quente. Venta muito, mas a noite é um frio grande, ó. Tá vendo, ó? Paisagem linda ao pé da serra, hein? Aqui é já a divisa Ceará com Piauí, viu, galera? Isso aí, hein? Então, galerinha, é isso aí o nosso canal, Rujunete Comédia e Arte, mostrando para você Um pouquinho desse vídeo de hoje Rujunete agradecendo o apoio de cada um dos nossos amigos Que tem nos ajudado aí a crescer o nosso canal E tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo Que tá bom demais Nossos vídeos, né? Nossos vídeos, todos os vídeos aí estão bons demais E compartilhe, divulgue para os seus amigos Os amigos dos amigos No canal, nos WhatsApps da vida No Facebook, no Instagram Enfim, todos os meios sociais Estamos aí E vamos crescer a cada dia Porque o nosso canal é legitimamente nordestino Crateuense de Crateus Com muito amor, orgulho Para todo o Ceará e Brasil Mostrando as belas paisagens do nosso Ceará E também, ao mesmo tempo, fazendo comédia para você Ai, meu Deus do céu Eu digo é valha Então é isso aí Comédia e arte Rujunete Para você Tem que fazer a voz, bebê Tem que fazer a voz, bebê Um abraço para você Rujunete, hein? Diretamente aqui do sítio do Rujunete Para você Aquele abraço Um beijo no coração de cada um de vocês Tem que fazer a voz Tem que fazer a voz, bebê Um beijo no coração de cada um de vocês Tem que fazer a voz, beijo no coração de cada um de vocês